Oi, alô, alô, Bahia! Nesse dia das mães, eu graças a Deus tô junto com o Gabriel, podendo abraçar e beijar muito o meu filho. Mas eu queria que você, mãe que tá longe do filho, tivesse a certeza de que esse sacrifício é pro nosso bem, pro bem de todo mundo, pra gente passar por essa com saúde e depois recuperar o tempo perdido. Porque dia da mãe, né, é todo dia. Parabéns, parabéns, mãe!